Oi canal beleza quem falou Johnny Futebol Elite hoje como toda sexta-feira para que para você especial jogadores de futebol hoje a respeito sobre o Anderson de Paula Sabino mais conhecido como Somália e se você já gosta de tema já deixe o seu like e compartilhe com seus amigos ative o sininho de notificação para receber meus conteúdos diários uma 400 inscritos até a virada do ano e bora para o vídeo o Anderson de Paula Sabino ou Somália nação dia 22 de julho de 1977 ele tem 45 anos de idade nasceu em Nova Venência no Espírito Santo ele começou a jogar pelo pelas categorias de base do América de 94 a 96 América de Minas e de 96 a 98 no clube principal do América de Minas Gerais quatro jogos um gol e um Brasileiro Série B de 97 e de 98 a 99 no NK CELD da Eslovênia e de 99 até os anos 2000 no Fennewood da Holanda 18 jogos 3 gol marcados ganhando um holandês em 99 e uma Supercopa da Holanda em 1999 também e de 2001 a 2002 ele vai jogar no São Caetano 44 jogos 12 gols marcados de 2003 a 2004 no Uau e Lau emprestado em 2004 ele retorna para o São Caetano com 4 jogos um gol e um gol e um paulistão de 2004 e pelo Goiás também ele atuou em 2004 emprestado 22 jogos e 4 gols com a camisa do Goiás em 2005 ele é emprestado pelo Grêmio e 2005 também pelo Santos em 2005 também emprestado pelo Vitória foram 6 jogos aliás emprestado pelo Vitória em 2006 foi comprado pelo Bussan da Coreia 15 jogos e 2 gols em 2007 e 2008 foi para o Fluminense 44 jogos 10 gols marcados em 2009 o Náutico em 2009 e 10 o Brasiliense e em 2011 aliás 2010 e 2011 o Duque de Caxias 57 jogos e 30 gols com a camisa do Duque de Caxias em 2011 e 2011 o Figueirense 9 jogos 1 gol marcado e em 2012 o Boa Vista 27 jogos 27 jogos 13 gols marcados em 2012 o São Caetano emprestado 23 jogos 9 gols depois em 2013 o Betim 9 jogos 0 gols emprestado também e emprestado em 2014 para o bom sucesso 23 jogos 3 gols marcados em 2014 ele atua no Princesa Solimães 8 jogos 2 gols marcados em 2015 América do Rio de Janeiro ganhando um Carioca Série B em 2015 21 jogos e 5 gols marcados em 2017 América do Teófilo Antônio 7 jogos 1 gol marcado em 2018 seu último clube que é o Taboão da Serra 6 jogos e 1 gol marcado então é isso falando a respeito da trajetória do Somália um dos ícones do São Caetano e espero que vocês tenham gostado aí já deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificação para receber meus conteúdos tenha todos um ótimo final de semana semana que vem tem mais a respeito da Copa de 70 da Copa do Mundo da que eu falo todas as segundas-feiras aqui para vocês encerrando aqui a transmissão fiquem todos com Deus e fui! Fiquem todos com Deus e me abençoe, 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 e me abenç Transcrição e Legendas por Quintena Coelho